Vê se um deles é um LP pra lá Ah, meu deus Ih, eu não vou alcançar lá não Vou sim Ou não Você não vai em meio? Eu to tentando em meio, mas eu vou cair antes Também não vou conseguir chegar em meio não Vou cair na caixa Eu vou cair em meio, teu squad caiu na ponta Na outra ponta Ih, ele caiu lá na ponta, ninguém caiu no meio Vamo pra nós Pega e snipe, snipe, snipe Ué, cadê as caixas? Os caras caíram no que? Nas as casas né Nas as casas amarelas Ah pô, já tem gente entorando Os caras ai Pelo que a outra Tem cofre, tem cofre? Não Tem, acho que tem Hum, reparei não Deixa eu ver Eu quero ir seguir pra frente, mas eu to sem arma Pera ai, pera ai, cuidado, cuidado Eu to com o SMG só Poxa, instala ela em algum lugar ai, deixa os caras passar na ponte Eu to do sniper Pera ai Ah, pulei na agua 81 Agora você tem que fazer 84, tirei a produção dele Ah, vamos ruxar então Ah, vou ruxar também Ah, vou ruxar também Tava ruxando também então O cara tomou O cara tomou, os caras ta muito fudidos já Ih, ele ta vazando de carro Cheguei porra Tras do carro tem Hahahaha Matei no caro Joguei uma, joguei duas, vou escondir, vou escondir Ai que delicia cara Ah, que delicia Mas eu matei porque ele saiu Matei antes Ah, prendi com o melhor cara que joga dinamite aqui nesse jogo Olha esse aqui como é que ficou Bugado cara Olha como é Ficou muito mal das curvas Hahahaha Ficou em Hahahaha 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 Que arma que tu queria ali Hahahaha 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 Ele trocou errado a arma cara Ó, vamos pra outra da ponte que a safe fez lá do outro lado Caralho Os cara veio apertando o E geral Passando no meio Correndo apertando o E Foda-se Foda-se Pô, da hora O cara foi entrar por trás do bagulho Eu atirei dois estilos de 12 Não, a gente ta indo pra safe não Que bomba foi essa cara? A safe pra onde eu to correndo aqui? Eu preciso de SML rapaziada Desplode com o tempo Eu tenho, no meio da ponta Vou dropar no meio da ponta 38 Ai que delicia cara Tem um carro Mas viram se tem Nossa, só tem 12 nessa Eu vou na eletrica Uhuuu 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 Vocês já desceram pra ver se tinha as coisas lá? Já, já Nas casinhas eu não passei não Eu acabei de descer, desci nos dois Não tinha... Nada, nenhum dos dois Desceram É porque a gente caiu aqui né Se a gente não cai Tem 3 cofres em cada um Se nós não cai aqui Tem um cofre no meio da ponta Outro Só tem um cofre no meio da ponta Já tem um cofre no meio da ponta Se você não caiu aqui Mas não tem um cofre no meio da ponta Não tem um cofre no meio da ponta Quem tem um cofre no meio da ponta? Tem um cofre no meio da ponta Eita porra Foi eu, foi eu Tô treinando Eu tô usando mas eu tenho um sobrando aí Tá treinando e chamando a atenção dos caras aí Ah, na verdade eu não tô mais usando não, cara Acabei de trocar, você tem munição de precisão aí? Eu tenho pouquinho só, tenho só 20 Oh, vem pra cá, mano Aqui, ó, SML+, aqui, ó Fuzil, tu não tem aí? Fuzil tem, tá, tá, tá Dá pra ir ali, ó, casinha ali tem coisa ainda Antes do fogo chegar Eu só quero pesquisar agora Tem placa aqui Acho que dá tempo, hein Dá tempo de lutear aqui antes do fogo Acho que dá, acho que dá Vixe O SMLK consegue lutear tudo Tu não tem ideia Ele vai apertar o dia de chegar na casa Eu curto essa arma aqui, mas Peguei, eu peguei A gente vai tomar fogo, cara Tô subindo já Ó o fogo, já tá no tobo aí Tiro na direita Tiro na direita, vocês ouviram, né? Aham Vocês acharem uma STG Level 3 ou uma K Uma K level 3, aí, beleza? Ah, só isso Tranquilo Não, só avisando Seja filho da puta, cara De não avisar Não vou deixar a boca Não chega apertando ele, né? Não tem Não chega perto Tem a nada ali, velho No banque do tanque pode ser uma caixinha vermelha Pô, deve ter colete 3 Mano, vamo abrir Foda-se Abri, abri Subi nessa torre aqui, ó Vou vigiar daqui, tá? De cima Vou ficar olhando vocês morrerem Pode ir no ar também, ó O ar liberou, ó Pertinho daqui Ah, já tem gente no ar, hein, cara Os caras tão do lado Já consegui entrar, velho Já consegui entrar É, os caras tão do lado Pega as coisas aí, vamo lá pro ar Eles vão fazer a mesma coisa Vão vir pra nós Ó, os caras já tão aí, velho Meu Deus do céu Ah, tô tomando tiro Vou tomar tiro Olha esses caras Decide logo aí, pô Tô trocando tiro pra eles aqui Só foge Ué, voltaram pra trás Ah, tá pegando tiro no chão, mano Puta que pariu Não vai nos putos mais pra frente da porta, não Aí eu posso te proteger Aí eu já não posso mais te proteger Vem se arrastejando Vem que ele não vai te finalizar, não Vem, vem Ah, finalizou já Nossa, tem 50 neles Calma aí, ô trouxa Bota o outro cara aí Não, não vai Só fica na porta Matei dois Não sei se esse cara morreu, não Direto Batei dois Mas tem um, então falta um Então sai do tanque Vê se a gente não pega os caras Olha o fogo O fogo, o fogo tá vindo Não dá pra fazer nada, mano Meu Deus do céu Vai dar nem pra pegar o loot Não consigo sair dessa porra Corre Eu rastejei de costas O pior é que eles vão ser, eles vão ficar olhando a gente, cara Não, eu tô aqui na frente Quem botou a cara pra ver se o tanque tava ligado Olha os tiros comendo É eu Matando um deles Não, mas não matei não Tá na sua esquerda, espera Tá na esquerda Tem dois ainda? É outros caras, véi Ou eles reviveram os caras deles lá Eu matei dois Mas deve ter revivido, não é possível Acabou minha munição de precisão Preciso Precisão, preciso Precisão, preciso Precisão, precisão Não, não veio Ah não, troquei de arma, velho Vai tomar no cu esse jogo, velho Puta que pariu Fui pegar a munição Trocou a arma Meu Deus do céu Ih, rapaz, fodeu Fodeu, tem cara na frente, hein Como é que você sabe? Pega fogo, vai pra esquerda Vai pra esquerda Mas tem cara da esquerda também A gente tem cara só botando a cabecinha pra fora ali, mano Vou lá todo mundo Vou descobrir onde é que eles estão Aqui, tem dois caras na cabeça Matei um Não matou Eu matei Olha quanta gente no mapa Olha quanta gente no mapa Vocês viram? Oxi Tocou Vocês viram quanta gente no mapa, velho? Quanto que, gente? Vocês viram quanta gente no mapa? Hã? Tinha sete negros ali em cima Sete, oito negros ali em cima Nossa É que eu matei dois ainda Já eliminei seis, caralho Ali em cima, hã, aqui, ó Vocês viram? Eu joguei esse analisador, cara Não, mas nem vão pra lá Nem vão pra lá Eu vou pegar esse cara que eu matei aqui Tem que ter bala de precisão Pelo amor de Deus Não tem Isso aqui, mas tem um, ó Lá, eleitado E isso aqui? Esse aqui é sniper, não? É, não sei o que não é Olha lá, onde jogaram as coisas ali Tá vendo? Não tá caindo? Precisão? Tem precisão aí? Estão lá no alto Mano, você é doido? A gente tem que ir pra safe Já 30 segundos A gente tem que passar, cara Não cheirou Tá, vamos pra lá Tô dando, eu tô dando Supress fire pra vocês Vocês não estão entendendo Ah, pra gente poder passar É, claro, óbvio Pô, ninguém tem um pouquinho De precisão aí, não? Eu tenho, eu tenho aqui Vai, mas você vai usar Eu consigo dropar 10 Você quer? Eu quero Valeu, quer mais? Quer alguma outra? Outro tipo de minuição? Não, não, não Eu tenho uma arma de drop Cara, que eu queria usar É, passa agachada aí Aí tem uns caras, não sei, aí Nas casas da esquerda Pega nós A bala close passando aqui É, então tem cara lá Ou então é bala perdida Tiro foi pra lá Vou subir o morrinho Ó, vai ter gente atrás de nós Ali, ó Vai ter gente no 200 Ele vai estar embaixo da gente Também É, mas a gente não pode virar sanduíche, galera Não pode virar sanduíche, tá ligado? Não, aqui já tá safe A gente tem que brigar com os caras das costas Então, é, com os caras das costas Exatamente É Deixa eu olhar aqui Procuridade Já tô brigando já, hein Costa parece que tem um movimento Não, mas com certeza tem É, deixa Deixa os 240 ali Deixa esses caras da frente Nossa, tá muito perto esses caras, mano Vamos aqui, ó Vamos aqui, ó Vamos ver como é que tá aqui Não, não, aqui, ó É, tem cara ali, ó Ah, acabei de vir Acabei de vir também Tá andando com o Nau maluco Não precisa acertar Tomou 68 Eu tô miando Miau Eles estão no fogo Eles vão tomar fogo ainda Se eu tivesse que lançar a granada, jogava lá, mano Ele foi, Loh Oxi Os caras tá pegando coisa, mano Mano, ó o fogo A gente vai ter que correr Não, não, já parou o fogo Onde que vocês estão? Ô, Lushu O que que saiu correndo, homem? Tô aqui, mano Eu vim ver se os caras vão passar aqui Ah, tá Mas avisa Vamo, vamo, vamo mais pra direita aqui É, na verdade a gente tem que ter necessidade de ruxar eles É Cara, tem um monte de tiro aqui, ó Mano, dá pra pegar esses caras aqui, véi Não, mas a gente vai tomar sanduíche Porque tem gente na nossa direita Que já viu que a gente tá aqui Na ponte lá, ó Um monte de caras na ponte Não ganhei granada A gente tá bem posicionado pra matar esses caras Tá Morreu um, matei um Uá Tem muito dano no outro ali Tão quase morrendo Morreu, matei outro Xiii, manaria Caramba Lançaram, lançaram o foguete na gente Sai, 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 sai Sai daí vocês três, mano Por que? Não, não fiz Foi mesmo Não reviveu os brothers dele ainda Vamo pra safe, então É só cair lá pra baixo, mano Aqui, ó Pra esquerda aqui, ó Nossa, tem três caras ali ainda Meu Deus, vou correr Matei um Matei um Deitei um Olha as costas, cuidado Olha as costas, cuidado Caraca, caraca, caraca Caraca, caraca Tu brinca agora, não me ajuda Me ajuda Deitei outro Ufa, ufa Oi Levanta, levanta um pouco Vou logo Eu não tenho injeção Traz você, traz você Eu não tenho injeção, cara Eu consigo salvar Os caras estão todos fugidos Estão todos morrendo lá Eu derrubei uns quatro negros ali, cara Eu derrubei dois Esse gás é uma merda, velho Não, está susse, está susse Vai escapar alguém aqui Estão correndo aqui, ó É vocês e mais quatro pessoas, mano Cadê esses caras, mano? Pô, está acabando minhas balas, mano Os caras não droparam nada Para nós, morreram no fogo Segurem aí, SN Não tem cura Não tem cura Tem cura? Tem cura? Tem cura? Eu vou lá, mano Eu vou rushar Os caras devem estar muito na merda Se estiver aqui Vai junto, vai junto com o UFO Vai junto com o UFO Está não, está não Está não Vamos para a safe, cara É, vamos para a safe agora 40 segundos Mas tem mais um squad só? É isso? É, tem mais quatro pessoas Pode ser dois squad Dois É, verdade Vamos esperar então Não, não atira Você aqui atirou? Deu ou não? 30 segundos, cara Vem por aqui, vem por aqui, ó Vem por aqui, ó Alguém atirou, tá ligado? Vem aqui na água, aqui, agachado, aqui, ó Arruma umas três rodas de Snipe aí Eu larguei minha Snipe Peguei uma outra arma Eu tenho no PF 5 Mais 5, tá ligado? Se fizer, eu tiro Vou mergulhar aqui para os caras não me ver Os caras que atiraram, não foi? Foi Eu acho que foi Está onde? Ali, ali, ali Os caras estão ali, ó Mergulha, mergulha Acabei de ver um cara saindo ali do galpão Não, volta, volta para cá, UFU Volta para cá Agora eu já estou aqui, mano Agora não dá não Agora não dá, agora não dá Ih, eles estão na esquerda, eles estão no 40 Eles estão com um inteiro na gente É... Franqueia eles, Franqueia eles Isso, Franqueia, Franqueia Faz barulho aí, UFU Vamos aí Puta que pariu, jogaram aqui o bagulho Tomou um tiro na cabeça Matei um Boa Peguei outro Cadê outro? Morreu, morreu quase Quase, na frente da caraça Muito forte Matei outro É nosso Tem mais um Só mais um Anda junto, você reagrupa Será que é bom salvar? Será que é bom salvar? Lógico, lógico Salva, só Atrás Atrás, atrás, UFU Da cover aí, da cover aí Salva, salva que eu dou cover Salva que eu dou cover Vai para safe, vai para safe Esperar ele na safe É só ele, velho É só ele Nossa seringa, graças a Deus Não, tem quatro vivos, pô Você tá doido? Não é só ele não Tem quatro vivos Ah é, tá certo, nós três e mais um Não, vou de pistola Vou de pistola Fica junto, fica junto Opa Não, foi eu, foi eu Só que sabe Só para desesperar ele Vai de pistola Pior que eu tinha seringa Eu não vi Não, não usou não, velho Fica na safe Ele vai ter que se movimentar, mano Ele tá mato, cara Dá um tiro e mata ele Tem placa aqui Tem placa aqui, viu galera Não sei porque vocês estão aí Achou Tem placa aqui, ó Ele tá atirando no mato Ele tá atirando no mato Ele tá atirando Tô tentando ver se ele tá no mato aqui Pega a placa aqui, então, galera Pega a placa lá, por lá Pega a placa aqui Não, só falta um cara só Eu tenho placa, eu já tenho placa O cara conseguiu matar três Só ser full home, bro Fica na safe que ele vai se movimentar, mano Não se desespera, velho Fica junto Vem pra cá, ó Fica aqui, ó Ele só pode ficar na água Só fica na safe Eu vou contigo Ah, eu tô vida louca mesmo, tá ligado Ele tá por aqui, ó Ele deve tá na casa lá Cuidado que esse fogo é embaçado, hein, gente Ele tá no fogo, cara Não, esse fogo mata rápido Não, esse fogo mata insta, quase É? É O cara deve tá zoando nós Olha os cara Não me acha Caralho, velho Eles tão aqui, mano Deixa eu olhar aqui Eu já tirei nessas mutas aí todas O cara tá deitado nessas gramas Ele tá só na cabecinha do fogo, quer ver? Que isso, velho Achou? Achou? Aqui, 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 aqui Matamo Não, porra Matei nove, maluco Matei nove, tio Caralho Que hora é quanto eu matei, cara? Dezoito Dezoito eliminação do nosso time? Caralho, é recorde, mano Pra mim é recorde de um pelotão Olha lá Dei mil e quatrocentos de dano Dei mil e quatrocentos de dano Dei mil e três mil e quatrocentos e vinte Matei nove, SNK-6 Porlock-2 O Felipe saiu Morri Eu abati oito e matei nove? Como assim? Então, tá vendo, cara? Eu não entendo essa contagem Ah, abatido é quando a gente deixa ele caído Ué? E esse nono aí? Tá errado Oxê Mas você tá vendo o dano do pelotão todo? Estatística Estatística